Olá, muito boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro de 2018. Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Estado perde 5 bilhões de reais em sonegação de impostos. Dinheiro que poderia ser usado em benefício da população. Serviço de mensagem da Defesa Civil Estadual ajuda moradores a se prevenir em caso de chuva forte. Os detalhes sobre o concurso público da Secretaria de Estado da Educação. São mais de mil vagas para professor e pedagogo. E no estúdio, uma entrevista com o juiz Marcelo Tolomelli sobre o aumento no número de processos na Justiça do Trabalho por assédio sexual. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia mais um dia. Bom, ao longo dos últimos três anos, o Cinde Fiscal calcula que cerca de 5 bilhões de reais em impostos tenham sido sonegados aqui no Espírito Santo. Dinheiro, claro, que poderia ser investido em melhorias para a população. O imposto é um tributo que serve para melhorar, principalmente, serviços essenciais à população, como saúde, segurança, educação. Mas o que se vê por aí é a sonegação do dinheiro que deveria melhorar esses setores. Em 2017, o Espírito Santo arrecadou só de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, cerca de 10 bilhões de reais. Só que, de acordo com o Cinde Fiscal, operações da Receita Estadual apontaram que, nos últimos três anos, os impostos sonegados chegaram a 5 bilhões. O Cinde Fiscal está de olho principalmente nas áreas do café, de rochas ornamentais e também de combustíveis. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do país e é em torno de 13 milhões de sacas. Para vocês terem uma ideia, 6 milhões de sacas de café desaparecem da visão da negociação. Isto é, as operações, não se conhece as operações de 6 milhões de sacas. Quase a metade, quase 50% do café nosso, ele some, como se não houvesse operações. De acordo com o presidente do Cinde Fiscal, o número de auditores prejudica o trabalho de fiscalização. Se o Estado não tomar uma decisão política de se preocupar com a receita, além de se preocupar com a despesa, mas se preocupar com a receita principalmente, se preocupar em efetivar e preencher os cargos que estão vagos de auditores, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade à altura, do que a sociedade precisa, nós vamos estar caminhando para a destruição do Estado. O Estado precisa da equipe de auditores para fazer esse trabalho. Com a sonegação, quem acaba perdendo é a população. O dinheiro de impostos que é recolhido compulsoriamente, é obrigatório você recolher esse imposto, ele deve ir para o governo, que em tese o governo usa melhor, tem uma visão maior do que é necessário, e para a saúde e educação. Mas a gente não vê isso acontecer por dois motivos. Um por incompetência, usa mal, e outro por corrupção. O prejuízo maior é a camada social de menor renda, de baixa renda, porque ela é que se utiliza desse interesse coletivo e de benefício promovido pelo governo, pelo ente público. Então, quando há essa sonegação, quem sai mais prejudicado é quem mais precisa, na verdade. A população pode ajudar a barrar, ou pelo menos tentar diminuir o rombo na arrecadação. Para isso, um dos passos é pedir a nota fiscal. Agindo dessa forma, ele está agindo a seu favor, porque está garantindo que os recursos entrem no caixa do Estado. E aí, agora, ele tem que saber cobrar desse Estado. Cobrar dos governantes, a partir do momento que ele faz esse esforço na colaboração de pedir a nota, que o normal e cívico é isso, é pedir a nota, ele também, por civismo, por cidadania, ele tem que cobrar do governante o retorno desse dinheiro em benefícios. Agora, nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta quinta-feira para a gente. Oi, Carol, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Com o auxílio dos cães Isaac e Jafar, militares da Companhia Especializada de Operações com Cães, apreenderam 125 pinos de cocaína e 25 pedras de craque no Morro do Moscoso, na tarde de ontem, aqui em Vitória. Os policiais realizavam o policiamento na região quando iniciaram buscas utilizando os cães de faro nas escadarias, becos e terrenos baldios do bairro. Durante os trabalhos, os entorpecentes foram localizados, recolhidos e entregues na primeira delegacia regional de Vitória. Ninguém foi detido. E termina amanhã o prazo para se regularizar e evitar o cancelamento do CNPJ. O governo prorrogou o prazo até 26 de janeiro para que microempreendedores individuais fiquem quites com as suas obrigações. A medida foi tomada hoje em reunião em Brasília com integrantes do governo federal. Após esse período, ocorrerá o cancelamento definitivo dos CNPJs irregulares. Bom, e os turistas que escolheram Vitória e Vila Velha para passar a virada de ano de 2017 para 2018 avaliaram positivamente o destino capixaba. Das pessoas entrevistadas, 95% declararam o destino como ótimo ou bom. E 91,5% disseram que o destino superou ou correspondeu às expectativas. Os dados são da pesquisa de demanda turística do Réveillon da Secretaria de Estado do Turismo por meio do Observatório do Turismo. O estudo rastreou o perfil dos turistas, observando principalmente os locais de origem, forma de organização da viagem, avaliação dos passeios e dos destinos escolhidos. Lugares que visitaram e gasto médio durante a permanência. E os turistas mineiros foram maioria em terras capixabas. representaram 37% do público que conheceu e curtiu a virada de ano em Vitória ou Vila Velha. Os capixabas somam 22,5% desse público, seguido dos turistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e até estrangeiros. Bom, e boas novidades aqui. A obra do novo aeroporto de Vitória já está na reta final. A entrega, que seria no início deste ano, está prevista para acontecer no fim de março. Hoje, a secretária de desenvolvimento da cidade de Vitória, Lenise Loureiro, e os conselheiros do Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano estiveram no local. De acordo com a secretária, o prazo para entrega está confirmado. Além do novo terminal de passageiros, a nova avenida Adalberto Simão Nader também será entregue. De acordo com a Infraero, a obra do novo aeroporto está 98% concluída. O novo terminal encontra-se em fase de testes das instalações elétricas e eletrônicas, montagem final das esteiras, mobiliários e acabamentos. O novo aeroporto de Vitória terá capacidade para atender mais de 8 milhões de passageiros por ano, quase três vezes a capacidade atual. Adriana. Obrigada, Carol. Bom, o período chuvoso só termina no mês de abril. Por isso, nessa época do ano, aumenta a preocupação com os desastres naturais. E um serviço da Defesa Civil promete ajudar a população a se prevenir em caso de chuva forte. O serviço usa informações climáticas de institutos meteorológicos do Brasil e do Espírito Santo. Essa central envia, em casos de chuva forte e temporais, alertas para os celulares dos moradores cadastrados. Principalmente em relação à previsão de desastres. A gente não vai fazer uma previsão meteorológica. A gente recebe a previsão meteorológica dos centros, que faz esse monitoramento aqui no Estado e na União também, no governo federal. E aí a gente vai filtrar essas informações para que ela seja passada de forma mais simples para o cidadão. O serviço é gratuito e qualquer pessoa pode se cadastrar. Para receber as mensagens é fácil. Basta enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 e pronto. O cadastro é confirmado na hora. O major destaca a importância de cada cidadão, independentemente de morar ou não em área de risco, se cadastrar no serviço. Quando a gente tem um desastre que a gente pode caracterizar como uma chuva forte, por exemplo, que causa alagamento, deslizamento de terra, várias pessoas de alguma forma vão ser afetadas. Desde aquela que mora na área de risco e que pode sofrer um dano maior, mas também se eu tenho um comércio que pode sofrer um alagamento. Eu posso ter um funcionário que não consegue chegar até o local de serviço devido a um problema de transporte qualquer. Então é uma cadeia de problemas que se eu fico sabendo com antecedência, eu consigo me preparar melhor. A gente não tem como evitar a chuva forte, mas pelo menos a gente tem como passar uma informação prévia que a pessoa com antecedência pode se preparar. A gente veio até o bairro Cruzamento, em Vitória, que é uma das 25 áreas consideradas de risco na capital pelo Serviço Geológico Nacional. Os moradores daqui poderão receber os alertas por SMS em caso de chuva forte. Aqui, os moradores sofrem quando chove. A erosão neste barranco está cada dia maior e quando a chuva cai forte, a apreensão aumenta. Enquanto a Prefeitura não resolve a situação, eles acreditam que o serviço de alerta por SMS pode ajudar. Tendo agora essa informação de 40199, desse cadastro, é bem mais confortável você ter uma forma de diálogo. E aí poder ter esperança que algo possa ser feito e ajudado naquele momento mais crítico, né? Da situação que as chuvas acontecem, é muita rebanceira, muita pedra, que a gente acha que pode cair a qualquer momento. Então, é um trabalho que a gente faz aí junto aos moradores, de sempre tentar estar fazendo umas anotações e ainda a Prefeitura com protocolos. E é um trabalho contínuo. A seguir, uma entrevista sobre o aumento de processos na Justiça do Trabalho por Assédio Sexual. O Link Espírito Santo volta já. O Link Espírito Santo volta já. No ano passado, o número de processos por assédio sexual na Justiça do Trabalho aumentou mais de 20% na comparação com 2016. Um problema sério que afeta principalmente as mulheres. Esse é o assunto da entrevista de hoje no Link. E eu converso agora com o Juiz do Trabalho e Presidente da Amatra, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Espírito Santo, Marcelo Tolomelli Teixeira. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Link. Muito obrigado. Primeiro, vamos explicar para quem está em casa qual é a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral, ele é muito mais amplo. Ele trabalha com a ideia de que o trabalhador é desestabilizado em sua intimidade. O assédio sexual, o nome já diz, obviamente, trabalha dentro de uma esfera específica da liberdade sexual, tanto do homem como da mulher. Então, nós temos essa diferença que é bem clara, bem objetiva. Quais são as características, doutor Marcelo, que caracterizam o abuso sexual? Olha, o abuso sexual, ele passa da ideia de que você vai ter um constrangimento e, via de regra, esse constrangimento é feito por um superior hierárquico que, justamente por ter essa hierarquia, se aproveita do cargo para obter algum tipo de favor sexual. E é por isso que, talvez, o número de denúncias não seja o ideal, porque muitas pessoas têm medo de denunciar pela dependência do emprego, por ser um superior. Exatamente. Via de regra, para você ter uma ideia, eu diria que quase que 90% das ações sobre assédio sexual decorrem de uma relação de trabalho que já teve seu término. É muito raro você ter uma situação de uma demanda trabalhista quando o empregado ou o empregado está ainda trabalhando. Geralmente, isso só acontece depois que ocorre a demissão. Exatamente, exatamente. Ora, quais são os casos mais comuns? Com que tipo de caso que vocês se deparam lá na Justiça do Trabalho? O assédio sexual é ainda mais típico em relação à mulher. O homem também, evidentemente, pode ser assediado. Mas ele é mais típico em relação à mulher. Diríamos que determinadas profissões têm um alvo, um alvo ainda específico sobre esse problema. Existe uma profissão que tem maior número de assédio? A doméstica sempre foi uma característica, infelizmente, muito forte desse tipo de crime. E também outras profissões ligadas a vendas, ligadas aos bancos. Então, são situações em que a gente vai observando. Outra coisa também, a mulher, no seu primeiro emprego, a jovem, ela tende, obviamente, a sofrer mais um assédio sexual. Isso é muito comum também. Mas quais são os casos que a gente poderia dizer assim, casos específicos? São funcionárias que são assediadas por meio de mensagens ou atitudes? Isso tudo inclui o assédio. Como você falou, mensagens, atitudes. Mensagens com cunho sexual. E até mesmo quando o corpo da mulher chega de alguma forma a ser violado, de alguma forma. E isso pode ocorrer também, corpo da mulher ou do homem. Então, são várias situações que levam a gente a caracterizar enquanto assédio sexual. E muitos homens que são processados, eles têm a consciência de que o que eles fazem é assédio? Ou eles acreditam, ah, eu fiz uma brincadeira, eu fiz um elogio? Sim, é verdade. Às vezes você tem uma situação que é muito tênue. Em saber se é uma mera cantada ou se realmente se trata de um assédio. Mas a cantada no ambiente de trabalho pode? A cantada no ambiente de trabalho não é recomendável. Não é recomendável principalmente quando parte do superior hierárquico. É uma situação que pode levar a isso. Mas é bom deixar claro que não é crime. A rigor não é crime, mas de qualquer forma, dependendo de como ela é feita, ela pode levar sim a consequências trabalhistas. Porque se for uma situação que leva a mulher ou o homem a uma situação de limite, e realmente aquela coisa desagradável demais, vai gerar seus problemas, suas consequências também trabalhistas. Então a gente tem que entender, às vezes não é um assédio, porque o assédio ele parte da ideia de que você está se valendo da sua posição de hierarquia, porque você é um gerente, porque você é um empregador, e você está ali chantageando, ou você está cercando o homem ou a mulher. Então uma cantada, geralmente, as pessoas falam, mas vem cá, é meu direito. O empregador pode falar, é meu direito de dar uma cantada, o gerente também, superior hierárquico, enfim. Mas às vezes a gente tem que saber até que ponto que isso não está realmente abalando a individualidade da mulher. Então é preciso analisar os casos concretos. O senhor falou aí em abalar a individualidade da mulher, o senhor que convive, o senhor que tem esse contato com essas mulheres, que são vítimas desse tipo de acesso, desse tipo de assédio, quais são as marcas que esse assédio deixa na vítima? É, até no dia a dia, no cotidiano das audiências, a gente sabe que é uma situação vexatória para a mulher. E eu acho que ela só chega ao ponto de denunciar também quando ela já está no limite. Já está no limite. Quem se envolve a família, se a mulher for casada, envolve o marido. Com certeza. Então é uma situação psicológica que realmente é abaladora. Agora, não é só isso, não é só uma consequência para a mulher, é uma consequência para o ambiente do trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente sadio, até para que se produza de uma forma mais intensa. Então isso abala também a confiança do corpo dos empregados em relação à gerência, aos superiores hierárquicos, ou em relação também ao próprio patrão. Então é preciso que as empresas tenham essa consciência que você tem que ter esse problema, tem que enfrentar esse problema, tem que ter uma postura preventiva em relação a esse problema, não só pelo direito do homem ou da mulher, da sua liberdade sexual, mas também para você não desagregar o ambiente de trabalho. Eu acho que inclusive isso deve ser conversado dentro das empresas, né? A gente não vê esse assunto sendo tocado, ainda parece que é um tabu e na verdade precisaria falar mesmo, começar com os funcionários. Exatamente, eu diria para você que nos Estados Unidos, por exemplo, esse problema é muito sério, porque o problema não é só brasileiro. Sim. O problema vem da Europa, vem dos Estados Unidos, eles têm uma política de prevenção muito forte em relação a isso, conscientizar seus empregados, seus superiores para esse problema. O senhor acredita que a lei lá, ela é mais dura do que a lei do Brasil, talvez esse seja o problema? As indenizações lá são altíssimas. A questão de indenização. Indenização. Uma das características para ter, é claro, essa prevenção, além da consciência da sociedade, é por conta também dessa questão econômica das indenizações que são muito altas. Pois é, qual é a pena que o assediador está sujeito nesses casos? Bom, o assediador, ele pode até estar inserido no campo penal. É, porque aqui nós estamos falando da justiça do trabalho, né? Do que acontece na justiça do trabalho. Sim, até no campo penal ele pode estar inserido aí, né? Porque com estrangeiro, valendo, obter um favor sexual, valendo a sua condição. Isso é crime, objetivamente é crime. No campo trabalhista, você vai ter várias decorrências. Primeiro, a mulher ou o homem que está sendo assediado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Vou embora e recebo todos os direitos, como demitido fosse. Pode ter indenização por danos morais. Então, são dois aspectos muito importantes. E mais, o assediador, quando empregado, pode até ser demitido por justa causa. Doutor Marcelo, quais são as provas que a justiça hoje aceita? Como é que a pessoa que é assediada no ambiente de trabalho pode se resguardar para recorrer à justiça? As provas são amplas. Até porque, se ela está com um homem ou uma mulher, se eles estão sendo vítimas de uma chantagem, é natural que eles venham a se precaver. Então, o que acontece? Gravações até são aceitas. O WhatsApp, quando a mensagem vem por WhatsApp, por e-mail, a testemunha, a solidariedade dos colegas. Mas, volto a repetir, que isso é muito difícil, muito complicado, porque muitas vezes as pessoas não querem realmente se comprometer a fazer um depoimento. É difícil você ter testemunhas, né? É difícil por conta disso daí, né? Doutor, nós tivemos, no ano passado, eu comecei dizendo isso, que nós tivemos, no ano passado, um aumento de 20%. Nós tivemos 80 e poucos processos, no ano passado, por assédio sexual. Só para encerrar a nossa conversa, o senhor acredita que esse número é uma realidade ou não? Bom, esse número pode decorrer, obviamente, em cima de dois fatores. Um, porque o assédio esteja crescendo. E o outro, porque a coragem de assediar, de ir para a justiça, esse sim está crescendo. De denunciar. De denunciar. Então, nós teremos que fazer uma pesquisa mais profunda, mais fina, para descobrir essa causa. Mas, seja como for, o assédio há de ser denunciado. Se o trabalhador estiver trabalhando, eu acho que aí é a situação mais complexa. Por quê? Você quer continuar a trabalhar, você é trabalhador, e ao mesmo tempo está sendo assediado. Essas são as atitudes que devem ser tomadas. Pois é, numa crise que a gente vive, como é que se abre mão do emprego? Exatamente. Deixar claro para o empregador que não está satisfeito. Precisa ter essa postura, não estou gostando da sua atitude. Eu acho que isso é, não estou gostando da sua atitude. Também, procurar, quando isso ocorre, procurar demonstrar para as outras pessoas o que está ocorrendo. E, em algumas situações, até uma situação limite, até de gravar conversas. Isso é uma coisa também, é uma forma de prova que está sendo, muitas vezes, utilizada na Justiça do Trabalho. A gravação. Porque aí, realmente, você fica resguardado da situação. Então, isso tudo aí deve, realmente, ser utilizado. E também procurar o seu sindicato, procurar o Ministério Público do Trabalho, se for o caso. Enfim, buscar uma situação que, ao mesmo tempo, eu sei que é delicada, procure preservar o seu trabalho e dar término a essa situação de assédio. O que não pode é se calar, né? Exatamente. Realmente, eu imagino que, para essas mulheres e para esses homens que sofrem esse tipo de assédio, deve ser muito difícil o acordar e ir mais um dia para o trabalho. Com certeza. Exatamente. Doutor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no link e deixar o nosso espaço aqui sempre aberto para você. Muito obrigado. Obrigada. Ótima noite. Ótima noite. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre o concurso público da Secretaria de Estado da Educação. Então, não saia daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Transcrição e Legendas Pedro Negri De volta com o link e agora nós vamos saber da Emanuela Teixeira o que é notícia hoje lá no nosso portal RSIM. Oi, Manu. Boa noite para você. Boa noite, Adriana. O governo do estado anunciou hoje que a Avenida Norte Sul vai receber uma nova sinalização num trecho de 10 quilômetros que fica na região da Grande Laranjeiras, na Serra. Nos últimos dois anos, o número de acidentes com pedestres aumentou muito no local e o objetivo é aumentar a segurança para quem trafega na via. Segundo o DETRAN, foram registrados 70 atropelamentos na Norte Sul em apenas um ano. Um convênio de cooperação técnica foi assinado entre a Prefeitura da Serra, governo do estado e o DETRAN e vai garantir a execução das obras que prevêem sinalização vertical e a instalação de lombadas eletrônicas. Ao todo, serão investidos R$ 994 milhões em recursos. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final do ano. Os detalhes você confere lá no portal RSIM. Bem, agora a gente fala de diversão porque o fim de semana está chegando e no município de Domingos Martins, na região serrana, começa hoje a Sommerfest, a tradicional festa da cultura alemã que está em sua 29ª edição. Durante quatro dias, turistas vão poder conhecer mais sobre a história da imigração alemã no estado através de apresentações de desfiles, comidas típicas e concursos musicais. Uma das atrações mais esperadas é o concurso de lenhador e a escolha da rainha da festa. No portal RSIM você confere a programação completa e mais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. Adriana. Obrigada, Manu. Bom, estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Educação. As vagas são para professor e pedagogo. Esse é o assunto da entrevista exclusiva com a Carol Monteiro. Pois é, Adriana, são mais de mil vagas na rede estadual para professores e pedagogos. E a nossa entrevista exclusiva de hoje recebe o secretário de Educação do estado, Haroldo Rocha. Seja bem-vindo, secretário. Obrigada pela presença aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço a oportunidade. Notícia boa, né, Carol? Notícia boa. A gente já começa 2018 com excelente notícia. Agora, antes de a gente falar de 2018, secretário, como é que foi o balanço de 2017 na Secretaria de Educação? Olha, 2017 foi bom porque nós tínhamos um objetivo, que era melhorar o desempenho dos alunos. O aluno precisa aprender, né? A escola é para que o aluno aprenda. E a gente tem muitos indicadores de que isso melhorou. Não temos ainda tudo disponível, né? Final do mês, mês que vem, essas informações chegam para nós. Eu digo assim, melhorou a aprendizagem mesmo. Sabe mais português, sabe mais matemática, sabe mais ciência, sabe mais história. Mas o indicador que a gente já tem é muito importante. Nós conseguimos reduzir o abandono. Sabe que na educação brasileira, que não é diferente, o índice de abandono ainda é alto. O abandono é um jovem que deixa a escola e perde a oportunidade de se formar. E também reprovação. Ainda é alto o índice de reprovação. Mas nós conseguimos, sobretudo no ensino médio, uma redução bastante significativa de abandono e de reprovação. O que fez melhorar o índice de aprovação, né? Perfeito. Ou seja, os adolescentes, os jovens aprenderam mais e conseguiram ter sucesso, passar para outra série. Então a gente terminou o ano, Carol, muito... Foi um balanço positivo para 2017. Muito positivo, entendeu? A gente informatizou toda a matrícula. Então pela primeira vez, no dia 29 de dezembro, nós conseguimos fechar todo o ano. Ou seja, no dia 29, os pais estavam entrando nos nossos computadores e vendo a situação do filho. Quem foi aprovado, quem foi reprovado, enfim. Conseguimos pela primeira vez. Já é um avanço bem positivo para a secretaria, né? Fechamos bem. Essa semana, hoje, foi a última reunião que fizemos com os nossos 400 diretores, pedagogos. Um time aí de quase 800 pessoas. Vila Velha, Serra hoje, Cachoeiro, Linhares, juntando o estado inteiro. Vendo esse balanço e apresentando o planejamento para esse ano. A escola, dia 5, retoma com muita energia boa. As atividades. E essa boa notícia para 2018, que são essas mais de mil vagas para professores e pedagogos em todo o estado, né, secretário? Tem vagas para todo o estado interior também, com bastante vaga. Todos os municípios. Tem vagas, não tem para todas as disciplinas. São 13 disciplinas. É professor do ensino médio e do segundo ciclo do fundamental, sexto ou nono ano. São 1.025 vagas. A gente tem um contingente ainda grande de professores temporários, né? Nós vamos... Fizemos um concurso em 2015, entraram quase 900 professores. Agora, mais 1.025. E já são professores para poder atuar esse ano já? É, nós vamos... Esse concurso tem que estar concluído e os professores todos nomeados até o final do mês de junho, né? E tem uma notícia boa. Antes de vir para cá, eu olhei o dado. No final da tarde de ontem, nós estávamos com 11 mil inscrições já no concurso. E as inscrições encerram na próxima semana? No dia 5. Dia 5 de fevereiro. Então, ainda tem toda semana que vem, sábado, domingo, que é tudo pela internet. As inscrições são online. Então, assim, a nossa expectativa é de chegar a 20 mil candidatos, né? E nós queremos um concurso bem concorrido para que a gente tenha os melhores professores. Com certeza. Fazer um concurso bem elaborado. É uma instituição de São Paulo muito experiente nisso, muito ligada à pedagogia. Além de professores, pedagogos também, né? Exatamente. Para que a gente possa reforçar o quadro. E a ideia é de continuar fazendo concurso aí nos próximos anos, para poder ter uma rede bem montada. E, Carol, tu fala uma coisa assim que me anima muito, né? Nós estamos tendo uma nova geração de professores, né? Uma nova geração que já é acostumada a lidar com a internet. Eu ia até te fazer essa boa pergunta. 2018, a gente está vendo aí um mercado, um mundo muito tecnológico. E isso também faz muito parte dentro da Secretaria de Educação, né? Com certeza. Nós vamos, inclusive, agora no mês de fevereiro, nós vamos fazer um seminário, vamos trazer, assim, grandes figuras nacionais que trabalham com o que é chamado de ensino híbrido. Ensino híbrido é uma evolução de uma coisa que nós tivemos no início, aí, quando se começou a usar a tecnologia. Geralmente, se falava assim, você tem uma escola presencial, está lá o professor e o aluno, e você tem uma escola, uma educação à distância, né? Essas coisas se fundiram com a evolução. Então, a ideia é o seguinte, que um jovem de ensino médio, ele tem acesso à internet, ele pode estudar a matéria em casa, né? Aí entra um outro conceito, sala de aula invertida. Então, o professor vai dar menos aula, aquela aula que nós tivemos. Presencial, aluno, professor. Aquela aula que os meninos falam que é chata, que eles estão ali, né, querendo pesquisar, e vai mais orientar os alunos, roteiros de estudo, para eles estudarem em casa. Aí ele vem já conhecendo o conteúdo, senta com os colegas. O professor passa a ter um tira dúvidas ali, né? Exatamente. E os colegas, o jovem hoje aprende com o outro jovem, né? Sim, um debate entre sala. Um tem interesse mais em uma coisa, outro em outra, e eles vão trocando, e assim que vai se formando o conhecimento. Aí a escola fica mais interessante. A escola viva já é assim. Já está sendo assim, né? Já é assim. Então, isso, a gente quer que a rede toda faça isso. Essa é uma meta desse ano, né? Para 2018 já. Mais professores, ensino híbrido, mais tecnologia na educação, para que os jovens possam aprender mais. A gente recebeu na nossa entrevista exclusiva o secretário de Educação, Haroldo Rocha. Mais uma vez, muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, e um 2018 bom para todo mundo. Para todos nós. É isso aí. A gente volta aí no estúdio. Boa noite a todos. A gente vai para um rápido intervalo, e na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Então, não saia daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. A gente vai para um rápido intervalo, e as notícias de todas as regiões do Estado. E aí O가 Estamos de volta com o link e agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Você já ouviu falar em mangue salgado? Aqui em Piuma tem um projeto de preservação que é considerado raro. Após a criação da área de preservação, o mangue que quase desapareceu voltou a crescer. São 248 metros quadrados de área isolada que garantem a sobrevivência do mangue com sua fauna e flora. Quando a maré está baixa, é possível ver as raízes típicas de área de mangue, bem como os crustáceos que nele habitam. É aqui nas margens da Ilha do Gambá que fica o mangue salgado. E ninguém entende mais desta área de preservação do que Jô Guimarães, uma das pioneiras neste projeto de preservação. Jô, quais foram as lutas para que este mangue hoje possa estar assim? Foi uma luta muito grande, nós tivemos também um apoio agregando a comunidade, bastante gente colaborou. Em 2005 aconteceu essa tragédia que chamamos de tragédia, que foi retirada da Boca da Barra, o Botafora, que dizia a lama, para fazer um projeto de desastornamento da Boca da Barra, só que aconteceu que eles fizeram jogar tudo para cá. E levou a morte de várias espécies da fauna marinha. Então, eu acho que o mangue é uma identidade aqui da Ilha do Gambá, era um mangue, uma vegetação alta, bela, e nós perdemos toda essa vegetação, todo esse impacto que causou na área marinha, por causa de não pensar, não fazer um projeto discutido com a comunidade, o que é bom, o que é ruim, o que ia servir. Então, é uma área tombada, né? E eles fizeram isso. Agora, para visitar o mangue de água salgada, como é que faz? O visitar aqui acontece muito com a universidade, né? A gente vem, conta um pouco da história do tombamento das ilhas e vem falar um pouco dessa recuperação. É uma área de pesquisa, é uma área que os alunos possam vir fazer um comparativo, é uma área de estudo, né? E acaba sendo um atrativo turístico um pouco científico, importante para os alunos. Muito bem, Piúma, além de ter uma praia maravilhosa, ilhas, o Monte H, também tem essa atração que está fazendo o maior sucesso, que é o mangue salgado. Ele é raro no Brasil inteiro e Piúma, com esse projeto de recuperação, está mostrando que se tiver boa vontade de preservação, você vai ter por muitos e muitos anos esta beleza para você apreciar com sua família. Aqui em Colatina, no bairro São Vicente, um vazamento de água na estação de tratamento vem deixando a população revoltada. Em tempo de racionamento e da pouca oferta de água em muitos locais, o desperdício por lá se torna ainda mais absurdo. O problema é antigo e a população quer uma solução definitiva para essa situação. Os moradores da rua Itor Sales Nogueira, no bairro São Vicente, em Colatina, estão indignados. O motivo é todo esse desperdício de água, que acontece na estação de tratamento do bairro. A gente acha que nesse tempo de escassez de água, com o planeta todo danificado, isso é um absurdo. Porque depois sai do bolso da gente, né? O desperdício é grande e a água que poderia ser aproveitada vai sendo jogada fora, sem dar trégua. Além do desperdício de água tratada em tempo de escassez, a água acumulada na beira da calçada também contribui para a proliferação de mosquitos. Outra reclamação dos moradores. É a questão também dos mosquitos, entendeu? E com esse desperdício de água, acaba vindo para o bolso da gente, né? Porque é uma água que a gente poderia aproveitar nas casas da gente, entendeu? Essa água que está sendo desperdiçada. Muito mosquito, sujeira, direto aí, ó. Tá vendo como é que tá? É incrível isso aí. É muito tempo que tem isso aí, direto, direto, o ano todo. De acordo com os moradores, esse é um problema antigo. Já vem de anos. Eles relatam também que constantemente uma equipe do Sanear vem até aqui, faz reparos, a água para de vazar, mas o problema não demora a voltar a aparecer. E a água continua sendo desperdiçada. Eu moro aqui na faixa de uns três anos, três anos e meio por aí. E desde que eu vim morar pra cá, a gente tem esse problema com o nosso reservatório aqui. constantemente vazando. E às vezes costuma vazar de 12 a 24 horas. Igual eu te falei, eles vêm, fazem a manutenção, entendeu? Tudo certinho. Só que no dia seguinte, vaza essa quantidade de água. A gente não consegue entender por que eles vêm num dia, mexem, e no dia seguinte fica o vazamento muito grande de água. Ainda de acordo com os moradores, desde domingo, equipes do Sanear estiveram aqui quatro vezes para fazer reparos, que não resolveram o problema, como nós podemos observar nas imagens. A gente gostaria de uma solução definitiva, entendeu? Em relação ao Sanear sobre isso, pra que eles viessem fazer o reparo de uma forma que não houvesse esse desperdício de água. Por meio de nota, o Sanear, Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, explicou que o vazamento foi devido a uma peça danificada no sistema de distribuição de água. Informou que instalará ainda esta semana a peça reconstruída e que isso solucionará de vez a situação do vazamento. Essas são as informações aqui de Colatina. Vamos agora a Alinhares. Bom, foi encontrado na manhã desta quinta-feira o corpo do jovem de 18 anos que morreu afogado no Rio Doce aqui em Alinhares na última quarta, como nós informamos. Identificado como Júlio César, o rapaz mergulhou no rio e acabou desaparecendo. Uma equipe de mergulhadores da Grande Vitória iniciou as buscas ainda no final da tarde de ontem, mas o corpo só foi localizado na manhã desta quinta-feira. O local onde ocorreu o afogamento é bastante frequentado por adolescentes que moram na região do bairro Aviso. Alguns conhecem bem o local, mas o Corpo de Bombeiros alerta para os perigos das correntezas que tem na região. Pescadores aqui da região norte estão na bronca com o INSS porque não estão recebendo o seguro defeso. Eles alegam que está havendo divergências nos critérios para concessão do benefício nas agências do INSS da região. O seguro defeso é uma assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais artesanais que durante o período de reprodução dos peixes são obrigados a paralisar sua atividade para a preservação da espécie. O pagamento das parcelas do auxílio vai até o dia 28 de fevereiro, Mas em municípios da região norte, centenas de pescadores ainda não receberam um centavo sequer. Os pescadores de Linhares e região também questionam o fato de o INSS negar o pagamento a quem já recebe alguma ajuda financeira por parte da mineradora Samarco. Até hoje eu não recebi nada da Samarco. Eu tenho mais de um ano e meio que eu fiz o cadastro, mais de 30 anos que eu pesco na cidade de Linhares, todo mundo me conhece, Luciano Tarrafeira do bairro Interlagos, e até hoje não temos exposição nenhuma. E o INSS não reconhece o nosso direito, dizendo que a Samarco está pagando. E certo que a Samarco não está pagando. E estamos todo mundo na situação difícil. Alegaram que a empresa Samarco tinha dado uma carta para eles para suspender quem estava recebendo esse auxílio. Eu fui até a Fundação Renova, eles falaram que não. Falaram que tinha sido o governo federal. Eu tentei entrar em contato, mas não tive êxito. O seu Luiz afirma que vive uma situação ainda mais complicada. Além de não poder pescar, ele sofreu um acidente e veio à agência do INSS em Linhares para dar entrada num pedido de auxílio-doença. Mas até agora, nada recebeu. Não consegui receber o auxílio, porque eles alegam que eu estou recebendo a Samarco. Só que a Samarco não paga a nossa INSS e também ela não tem vínculo nenhum com o INSS a respeito do que eles causaram aí no nosso Rio Doce. Você acha que estão misturando uma coisa com o... Exatamente. O pescador contribui com o INSS? Contribuímos. E eu venho recebendo nos longos anos, nos 14 anos, tenho recebido. Ao longo do tempo, o seguro-defesa sempre recebeu historicamente? Sim, sempre. Sempre recebi o seguro-defesa. Hoje, a fundação diz que não tem nada a ver o seguro-defesa com a Samarco, mas o governo até hoje está entendendo diferente com os pescadores. Na verdade, estão deixando de ser a segurada especial, porque o pescador não recebendo defesa, o pescador vai acabar deixando de fazer a manutenção da carteira dele. Segundo a colônia de pescadores, dos cerca de 800 associados, pelo menos 600 não estão recebendo o seguro-defesa neste ano. Muitos deles também não recebem o auxílio emergencial por parte da mineradora Samarco. E sem outra fonte de renda, a situação dos pescadores é cada dia mais complicada. O pescador precisa de subsistência dele, ele precisa sustentar a família dele. E tem pescador que não recebeu o cartão, tem pescador que está passando por dificuldade. Então, o INSS de Soretama está pagando os pescadores que vão lá, e o de Linhares não estão pagando. Então, o que acontece? O pessoal de Linhares, o INSS de Linhares, está fazendo com que o pescador mente, fala que não está recebendo para poder receber o auxílio. Os pescadores dizem que vão insistir junto ao INSS para receber as parcelas, ainda que atrasadas, do seguro-defeso. Bom, sobre este assunto, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do INSS no Espírito Santo, que fica em Vitória, e também com a assessoria em Brasília, que prometeu nos dar uma resposta, mas não houve retorno. Já a Fundação Renova diz que as decisões relacionadas ao seguro-defeso são de responsabilidade unicamente do governo federal. A Fundação ainda argumentou que vem tentando sensibilizar os órgãos públicos quanto aos impactos sociais da interrupção do benefício aos pescadores, porém, a definição, claro, fica a cargo da União. A violência fez mais uma vítima em Linhares. Um rapaz de 22 anos foi morto a tiros. Confira esse e outros destaques no giro aqui pela região com o nosso colega Oséias Farias. No bairro Planalto, um jovem de 22 anos morreu num acidente de trânsito registrado na noite que passou. No cruzamento das ruas Anacleto Antônio Arrivabene com a Wilson Montovanelli, no bairro Planalto. A vítima é o torneiro mecânico Leandro da Silva Paulino, que, segundo informações da Polícia Militar, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os policiais da Delegacia de Trânsito destacaram que um senhor de 63 anos, que conduzia um caminhão L1313, seguia pela rua Wilson Montovanelli, no sentido BR-101, no bairro Planalto. E Leandro, na condução de uma moto Honda XRE300, estava na rua Anacleto Arrivabene, com sentido ao residencial Jocaf. No cruzamento, o motorista colidiu na lateral do caminhão. A polícia de Linhares tem mais um homicídio para elucidar. Na madrugada desta quinta-feira, Carlos Alberto, de idade não revelada, foi atingido por tiros na Avenida Cláudio Manuel da Costa. Ele era morador do Interlagos há pouco tempo. De acordo com informações que ainda serão apuradas, o jovem foi atingido por vários tiros na cabeça e não resistiu. De acordo com familiares, o corpo será velado no bairro Canivete, de onde sairá para sepultamento. A polícia investiga o homicídio. Pontal do Ipiranga será destino da banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo nesta quinta-feira. Os músicos abrem o pré-carnaval no balneário e se apresentarão na Praça Eclipse, entre as avenidas da Lua e do Sol, a partir das 20 horas. A seleção musical será voltada para clássicos do samba e do rock nacional, além do rock internacional. Canções como A Grande Família, Brasileirinho, Madalena e Não Deixe o Samba Morrer estão confirmados no repertório nacional. Artistas e bandas imortalizadas do rock, como Pink Floyd, Queen e Scorpions, e Bon Jovi, por exemplo, também terão seus sucessos tocados no pontal. Por hoje é só. De Linhares, a gente segue para São Mateus com outros destaques do Norte Capixaba. Olá, amigos do Link, boa noite a você de casa. Hoje, a equipe de São Mateus veio para a parte externa acompanhar uma reunião com o senador da República, Magno Malta, que está em visita aqui na nossa região. Que a gente inicialmente dá o boa noite, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui no município. Bom, boa noite a todos vocês, um prazer muito grande. Voltar a São Mateus é voltar para casa sempre. Bom, vários protestos ontem pelo Brasil, a favor e contra o ex-presidente Lula. E, ao final do dia, o resultado do julgamento, Lula condenado. A opinião do senhor? Olha, os protestos a favor são aqueles que se alimentavam de dinheiro público, MST, CUT, que são os monstros arruaceiros alimentados com a contribuição sindical forçada e que nós acabamos com ela agora, que essa contribuição sindical é o sangue que alimenta os monstros arruaçadores do PT. O protesto é deles, fazendo arruaça nas ruas, queimando pneu, e desses artistas esquerdopatas, sabe, que se alimentaram da lei Rouanet, do mamatório da cultura, levando dinheiro público a ficar milionário, que de cultura, na verdade, não tem nada. Esse, sim, essa é a manifestação de quem, das viúvas que estão chorando porque perderam a mamata. Mas o povo brasileiro, ontem, sabe quem ganhou? Quem ganhou de 3 a 0 ontem? O verde e amarelo. Quem ganhou foi a bandeira. Quem ganhou foi o hino nacional. Foram as pessoas que foram para a rua. As pessoas de bem que se sentem lesadas. Aqueles que se arrepiam quando ouvem dizer que os filhos de Lula ficaram milionários. Quando sabem o preço da lancha de Lulinha curtir no Guarujá. Essas pessoas é que foram para a rua gritar, bater palma, vibrar. Quando sabem que Lula, só de aposentadoria, o Moro já bloqueou 74 milhões para um homem que nunca deu um dia de trabalho. Essas revoltas todas, do nosso dinheiro em Cuba, nosso dinheiro na Venezuela, nosso dinheiro que foi perdoado dívida de ditadores na África, o nosso dinheiro para financiar as séclas do PT, do Foro de São Paulo. Então, quem venceu foi o povo brasileiro que foi para a rua para depois tirar do poder a pior funcionária pública da história desse país, Dilma Rousseff. Quem está na rua vibrando sou eu. Você que cria filhos num país que nós não queremos aborto, não queremos legalização de droga, não queremos ideologia de gênero. Os católicos, essa é a maior nação católica do mundo e nós temos que respeitar a maior nação católica do mundo. Nós vivemos num país cristão, de católicos, de espíritas, de evangélicos. Essas pessoas é que foram para a rua bater palma. Essas pessoas é que foram para a rua sabendo que se livraram de um câncer. Eles vão estar por aí, queimando pneu, levantando bandeira, as bandeiras vermelhas. Nós nem podemos criminalizar o vermelho, porque vermelho não é propriedade privada do PT. Vermelho é o sangue de Cristo, onde nós, cristãos do Brasil, fomos lavados. O vermelho é nosso, é o sangue de Cristo. Mas nós somos brasileiros, somos verde e amarelo, 3 a 0 para o Brasil, 3 a 0 para o INNACIONAL, 3 a 0 para a bandeira. Pois é, conversamos, então com o senador Magno Malta em visita à região norte e nesta quinta-feira aqui no município de São Mateus. Olá, boa noite. Quem quiser tirar a carteira de habilitação vai passar mais tempo praticando antes de obter o documento. É que algumas mudanças estão previstas para as autoescolas no decorrer desse ano. E uma dessas mudanças é a implantação da telemetria. Aqui em Cachoeiro, as autoescolas já estão se preparando para essa novidade. Daniela é proprietária de autoescola e procura estar sempre atenta sobre as normas estipuladas pelo Departamento Nacional de Trânsito e já está pronta para a novidade prevista para entrar em vigor a partir de fevereiro, a telemetria. Que é imagem e transmissão das aulas práticas. O candidato vai ser filmado e vai ser transmitido a aula para validação da aula prática do candidato. Segundo a proprietária de autoescola, em Cachoeiro, a procura para a retirada da carteira de habilitação está crescendo muito devido ao anúncio da novidade. O pessoal está vindo, né, porque tem previsão dos aumentos, né, por causa da instalação desse sistema, né, e o custo vai aumentar. Então, a gente está mantendo o preço igual do ano passado, só cobrando a transmissão das aulas, né, para, né, os alunos virem e aproveitar o preço e tirar agora, nesse momento. Além de melhorar o índice de aprovação e a qualidade na educação dos novos condutores, um dos principais objetivos da nova lei é inibir fraudes, comprovando o comparecimento dos alunos nas 25 aulas práticas previstas por lei. Tudo que ele realmente fizer em relação às aulas, vai mostrar os erros dele em tempo real, né, e na parte da prova prática dele, né, ele vai saber realmente o que ele errou, não vai ter nenhum tipo de, né, irregularidade. A lei vale também para aqueles alunos que já estão em aula prática, como é o caso do Lucas. Então, esse monitoramento, ele já existia, já existe, né, nas aulas teóricas para comprovar que o aluno está lá. Mas na aula prática é um pouco diferente. Às vezes, o cara vem fazer a prova, mas ele já sabe dirigir, ele já tem um tempo sabendo dirigir. e é até meio complicado porque ele vai ter que fazer todas as aulas, então, pagar todas as aulas, o custo do equipamento, a autoescola também vai ter que custear com isso, então é um pouco complicado, né. O carro vai ter a filmagem, né, então, no caso, a partir daí vai ser filmado e transmitido para o Detran. Então, se ele não tiver concluído as aulas, ele vai ter que pagar. Eu acho certa essa lei porque é bom que evita o aluno fraude, né, e ele fazer uma ou duas aulas só e logo depois sair dirigindo não é certo. Quanto à carga horária, ainda não foi oficializada nenhuma mudança. A carga horária, ela vai se manter igual, né, porque o que o Detran quer? Primeiro, saber se a quantidade de aulas é suficiente para a formação do candidato. Então, com essa certeza do aluno fazendo as aulas, tendo as imagens das aulas, ele vai avaliar o treinamento e vai ver se foi adequada a formação. Maurício é instrutor há anos e acredita sim na melhoria da formação do condutor e do instrutor com a implantação da telemetria. Essa nova lei que está se implantando aí, que é a telemetria, vai melhorar na questão da fiscalização e aplicar o que o instrutor passa para o aluno, o que ele aprendeu no seu curso e para que ele se torne um motorista prudente. A receita é cumprir o código, né, fazer as aulas, né, para que ele tenha uma boa formação, independente dele ser habilitado ou não, tirar os vícios e fazer o que é certo, cumprir as normas de circulação e conduta, porque com isso ele não vai atrapalhar o trânsito do dia a dia. Bom, esse foi o destaque de hoje aqui de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à vitória. E assim a gente encerra o nosso link de hoje, uma ótima noite para você e eu volto a te encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer. Transcrição e Legendas Pedro Negri